O filme é ser poeta, então faltava discussão de Flamengo e ser poeta. O filme é ser poeta, é ser mais alto, é ser maior do que os homens, poder como quem faz, é ser indignado como quem seja, a raia do rei poder é aquele que alemão. andeiteis do vil eiseis do esplendor e não sabê sequer e ser exaltado, é pecado nos flores galores e gelos de Sol e asas de Condor e efe a Espórdia e ser de infinito. Durão as manhãs de ouro e de setembro É condensar o mundo no salto E é a morte assim perdida ao meio E é ser salva e sangue vira em mim E é ser salva e sangue vira em mim E é ser salva e sangue vira em mim E é ser salva e sangue vira em mim Ser como é, é ser mais alto do que o povo É ser maior do que os pais Morrer como quem me veja É ser miniguidade Como quem me seja Rei do rádio de acampamento É ter mil desejos O esplendador E não saber se quer que se deseja É ter parte de um artigo de amor É ter garras e asas de fundo É ter podre É ter ser infinito Pura das manhãs E óbvio de acampamento É começar um sol Pura das manhãs É ser sal 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 É ser sal